Bom, pessoal, estou muito feliz aqui. Obrigado, Vini, Silviane e Rod Alves pela participação. Vou explicar aqui a confide do ponto de vista de palestras, mas ao mesmo tempo eu vou buscar aqui, explicar a ideia, porque tudo confide agora. Bom, primeiro, é assim, eu cheguei num propósito, aliás, queria que vocês comentassem até o que vocês acham desse propósito. Ser uma rede de confiança, de pessoas conectadas e livres para aprender e prosperar coletivamente e de forma colaborativa. Queria que vocês colaborassem, assim, como é que bate aí no coração? O que é que vem de pensamento? Qualquer coisa. O que é que vem quando vocês lêem um propósito desse? Valores? Para mim é o ganha-ganha. Esse é o jogo hoje, né? Ganha-ganha. Silviane, está pensando? Estou. Não, é algo bom, né? Dá vontade de participar? De quero fazer parte? Dá vontade, sem dúvida. Então, esse texto, só para vocês terem uma ideia, em 2010 eu conheci pessoalmente o Felipe Kotler. Para quem não é do marketing, o Felipe Kotler é um dos maiores nomes de marketing do mundo. Sim. E na época ele tinha o livro Marketing 3.0. E a frase que foi selecionada e que me levou a estar no HSM em 2010 foi essa aqui. O Brasil que dá certo é um país de pessoas conectadas e livres para aprender e prosperar coletivamente e de forma colaborativa. só que eu estava engatinhando em projetos coletivos. Eu tinha uma agência digital, que era a Confid. O foco da Confid era SEO, Search Engine Optimization, Google Ads, tudo que falam hoje, sabe? Tráfego. Não falam muito tráfego. Eu já fazia tudo isso em 2010. Só que veja como foi uma visão de futuro, porque hoje ficou muito claro que a Confid pode ser esse grupo. E aí, falando de palestras, em 2015 eu fiz o curso Negócio de Palestras, um chininha chique, e foi quando eu realmente comecei a administrar palestras profissionalmente. Eram 400 pessoas lá no evento. Se eu buscar aqui Negócio de Palestras. Deixa eu ver se eu acho aqui algumas imagens da turma. Negócio de Palestras. Aqui, acho que eu achei. Negócio de Palestras, isso. Roberto tinha chique. Então, olha que interessante. Eu fui para o treinamento, foram três dias, eram 400 pessoas, mais de 400 pessoas, mas uma coisa eu aprendi, não dá para você ir a palestrante com muita gente. Qualquer coisa que você vá fazer, sei lá, vou aprender machetaria lá com o Vini. Cinco pessoas, né, Vini? Dez no máximo. Não dá para fazer com cem pessoas. Não. Então, só que o que acontece? Olha só, eu levei um cartão já com esse... Cartão de visita, gente. Agência de Marketing Digital e Apresentações para Palestrantes. Nada com uma foto para provar, né? E esse evento... E esse era o site que eu tinha na época, está vendo? Onde que eu errei? De novo. Coisas que eu faço pensando no dinheiro. Eu estava engateando ainda também. Eu estava começando a melhorar, mas eu ainda não estava. Eu estava com o meu mindset preso em quê? Agência digital. Mas é só para vocês perceberem que essa ideia já vem de uma longa data. E a ideia da confia de palestras vem de onde? Deixa eu ver se eu acho agora aqui o miro que eu queria mostrar, que é do... Gente, é tanto o miro aqui que eu perco um pouquinho o... Eu vou mostrar um... O que é que eu percebo? Alguns de vocês já têm uma marca da empresa de vocês? Tem uma marca ou não? Eu tenho. Como palestrante, não. Oi? Não como palestrante. Como palestrante, eu não tenho. Então, o Vini tem do Madeira... Madeira Soares, isso. Madeira Soares. E eu tenho da comunidade. É uma marca que talvez não combine muito com o Madeira ou palestrante, né? É, sem dúvida, isso. Então, o que é a Confid? A Confid é uma marca... Aliás, eu vou gravar um vídeo sobre site e o canal do YouTube. Depois vocês vão... Quem quiser participar, eu vou fazer duas da tarde isso aqui. Tá. A mentoria lá do Master 10X tem a parte de branding. Branding, todo mundo sabe, né? Branding, branding, branding. Pronto, deixa eu ver se eu acho aqui. Opa, peraí. Branding. Deixa eu só achar aqui, que eu agora... Esse meu miro aqui é meio gigantão, né? Então... Ah, achei. Pronto. Olha só. O Cristiano é o cara de branding do Piero Tavolaz. Então, a gente fez a imersão com a equipe dele. Não foi alguém que ele convidou. Foi a equipe dele. Aí, quando ele colocou essa imagem no fundo, a Imperium é o grupo do André Menezes, que é o mentor da Master 10X. Na verdade, o André e o Piero são os mentores, mas o André é o líder, assim, desse projeto, né? O que é que eu percebi ali? Imperium Sales, Imperium Advanced, é sempre a mesma marca. Aí caiu a ficha. Falei, caramba, eu fico inventando palestrantes.tv, eu fico inventando SBAP. SBAP, algum de vocês já sabe o que é? É Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais? É uma marca que eu criei, ou seja, repara só a confusão que eu tô criando. Palestrantes.tv, SBAP, aliás, o site tá meio fora do ar aqui, precisa dar uma mexida. SBAP, tá vendo? É uma outra marca. Então, o que é que eu aprendi quando eu vi a mentoria? Eu já tenho uma marca que pode usar pra tudo. Confide Contabilidade, hein, Silviane? Confide Palestras. Confide Artesanato. E confide Palestras. Então, a ideia é a gente criar uma página, a gente chama subdomínio, né? Palestras.confide.com.br. E aí vai ser a nossa página de palestras. E aí, só porque tá aqui já com o tempo meio contadinho, então a gente vai ratear recursos, por exemplo, o Jorge Luiz é um desenvolvedor de press que eu quero ratear, porque ele já vem fazendo trabalho legal e ele tá precisando de trabalho. Então, é ratear a gente levantar, por exemplo, mil reais no nosso grupo de palestras. No grupo, tá? E a gente cria o site. Mas mil reais num grupo de cinco pessoas é duzentos pra cada um, né? Tá tranquilo. Como eu falei também antes da gente gravar, fui no Vtex Day, um evento maravilhoso, abri as portas do mundo digital novamente, e ontem eu fui no centro, o Ítalo, que é uma universidade aqui em São Paulo, fica aqui de casa, fica no Santo Amaro, perto do metrô. Eles têm um espaço de eventos, um espaço de locação, de sala de treinamento e teatro. Então, a gente pode vir num espaço desse. Imagina, vamos sonhar juntos. Imagina vocês num espaço desse e fazendo parte. Não é legal? É legal. Muito legal. Opa, Eduardo Moraes, estamos aqui no meio da gravação. Imaginou, Vini, você dando um show aqui? Então, assim, eu conheço os donos do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Inclusive, eu tô querendo ir lá hoje. Por quê? Há dez anos atrás, eu tava mostrando pra vocês, né? Vou até mostrar aqui pra ficar gravado. Ô, Márcio, eu vou pedir licença. Vai lá, Vini. Eu vou pedir lá mesmo, tá bom? Depois você me manda o link. Tá bom. Por aí, eu acabo de ver inteiro, tá bom? Falou, Vini, obrigado. Peço licença pra vocês, gente. Um abraço. Um abraço. Prazer em encontrá-lo. Falou, valeu. Então, aí, Edu, daqui a pouco... Eu tô gravando aqui, Edu, a gente abre pra discussão. Então, em 2010, 12 anos atrás, eu fiz uma proposta de fazer site em Jomla, que é uma tecnologia ultrapassada, que ninguém mais usa. O WordPress dominou tudo. Então, eu fiz uma proposta de criação de um portal pra Uniítalo. E aí, olha só, bem bacana, tá vendo? Professor, aluno, pá. O que tá escrito aqui, tá desatualizado. Né? Não importa mais. A Uniítalo tá lá. Mas o que é que importa? O que importa é que eu conheço o pai e o filho. São só, são donos, né? E ontem eu fui lá, adivinha fazer o quê? Networking. Encontrei o pai, não encontrei o Marcos, o filho, né? O Marcos Cassino. Então, o que eu tô dizendo é, juntando essas pecinhas, que são peçonas, na verdade, né? A gente consegue pensar como criar estratégias. E eu tô de volta ao BNI. Quem conhece o BNI? Business Network International. Alguém conhece? Eu conheço o que ela faz, mas... Oi? Conhece? Eu conheço muito pouco. Já ouviu falar, mas conheço pouco, na verdade. É a rede de networking do mundo. Tem mais de 5 mil grupos. Eu voltei com origami. Ou seja, eu voltei com origami. Eu não posso falar de palestra. Eu posso falar de palestra de origami, mas não digital. E por que que é importante? Você tem que colocar um tema pra entrar, né? Tem. Porque o BNI, ele tem um foco muito claro no seguinte. Eu tenho um grupo de 30, 25, 40, 60. Depende do lugar, né? Agora, pensa o seguinte. Você tá num grupo de muitas pessoas. Se você não tiver um tema, as pessoas vão falar assim, eu não sei o que o Edu faz. Agora, quando você escolhe um tema, fala, eu sou... Fala um tema. Eu sei que você faz uma coisa, mas se fosse falar assim... É, entendi. 30 segundos. Fala aí, só pra gente... Se você falar só um tema, você não é lembrado, né? Então, você fala 30 segundos aí, um pitch, só pra... Eu? É, só pra... Olá, gente. Eu sou Eduardo Moraes. Sou professor, consultor empresarial. Mas o meu foco, nesse momento, é transformar e capacitar, gerar uma nova geração de pessoas aptas a utilizar as novas oportunidades que o metaverso tá trazendo. Precisamos de mais empresas e mais pessoas capacitadas a aprender a surfar nessa nova onda da internet. Talvez você não esteja ainda atento a isso, mas o mundo está se transformando e você vai fazer parte disso. Beleza. Metaverso. É que nem origami, né? Gruda. A pessoa fala, cara, o Edu é o cara do metaverso. Se você começa a falar, mas eu também faço palestra, mas eu também... Acabou. Boa. O BNI precisa ter muito, muito foco. E por que eu tô falando do BNI? Porque eu fui do primeiro grupo do BNI... Quanto é que é a mensalidade? Quanto é que é anual pra pagar? Ah, eu já falo. Eu já falo aqui pra vocês daqui a pouquinho. Deixa eu só... É que eu tô gravando aqui. Assim, isso aqui é a reunião do Grupo 1 no Brasil. Eu faço parte da história do BNI. Então, existe uma estratégia pra eu voltar pro mesmo grupo que eu entrei. Apesar de ser do origami, as pessoas vão me perceber como... Assim, caramba, é o cara mais antigo do BNI no Brasil. Só que você tem uma plataforma chamada BNI Connect. Vou até mostrar aqui um pouquinho. Tô bem chique agora, BNI Connect. Gente, você se conecta com pessoas de qualquer lugar do mundo. Então, qual é a lógica? Eu tô no Brasil. Mas nada impede de eu me conectar a qualquer pessoa do lugar do mundo. Então, agora, eu posso procurar pessoas aqui. Então, é só pra vocês verem o valor, né? Da rede. De você criar conexões. Porque onde que você... Vamos pensar, né? Em que lugar você consegue buscar pessoas de confiança em qualquer lugar do mundo? No Google, no LinkedIn. Fala um país aí, gente, que você quer contato. Eu já entendi. Não, mas olha que legal. Eu quero ir em Lisboa. Porque eu quero fazer origami em Lisboa. Olha que legal. Gente. Todo mundo de Lisboa, tá vendo? Não é incrível? Mas só pra fechar aqui o papo e a gente fazer um papo de volta mais tranquilo. A volta é essa. É com feed, palestras e mentoria. Por que palestras e mentoria? Porque palestras tem uma dificuldade da gente ser contratado. Depende de uma empresa. Concordam? Mentoria não depende de ninguém. Mentoria, você pode vender uma mentoria. E mentoria vale mais... Me desculpem os coaches, né? Mas mentoria tá acima do coaching. No sentido de mentor e a pessoa que vai pegar. Você seria um mentor de metaverso. Eu, por exemplo, não entendo nada. Você vai dizer, mas você não entende nada? Eu falei, pra ser sincero, eu não entendo, não. Mas você não é de tecnologia? Sou, mas e daí? O negócio é tão novo, né? É. Cada um no seu horário. É um mentor de metaverso. Se você chegar pra alguém que fala, eu quero, daqui a três meses, poder dar palestras de metaverso, eu não vou te pagar como coaching. Eu tenho que te pagar como uma mentoria. E mentoria tem um valor muito mais alto. Então, esse site, Mentoria Club, antes tinha um logo, mentoria.club. Agora vai ser com feed e mentoria. Então, tudo tá ligado. E tudo que a gente fizer juntos, a gente vai faturar juntos também. Então, essa é a ideia do... Eu queria só deixar aqui, por último, um convite pra gente fazer junto. Que eu vou gravar hoje um vídeo. Duas da tarde eu devo gravar um vídeo falando mais de digital só, né? Eu decidi que eu quero dar foco em uma ação digital. Que é unir negócios digitais e ikigai. Então, eu vou começar a fazer encontros novamente com esse foco, né? Como é que... Por exemplo, palestrante. Como é que faz o site? Como é que faz o canal no YouTube? Como é que faz live? Como é que faz... Mas eu quero unir com o propósito ikigai. Por quê? Porque se a pessoa não tem um propósito definido, não adianta fazer nada digital. Então, tem que juntar os dois. Autoconhecimento com negócios. E a pessoa que não estiver aberta a entender que, poxa, não adianta só o negócio sem o autoconhecimento, aí talvez ela não esteja junto com a gente. Porque ou a gente cresce junto ou não pode ir só pelo lucro, né? Mas, enfim. Deixa eu parar de gravar agora aqui. Pra gente fazer um bate-papo. Aliás, antes de parar de gravar, deixa eu deixar de volta o link da Confid. que o Edu entrou depois, eu estou com esse propósito aqui como norte da Confid. A Silviane precisou sair, mas, Roger, você pode falar também, participar agora. Antes de parar de gravar o vídeo, queria que deixasse sempre uma frase, uma mensagem final aqui pra gente terminar. Deixa eu até tirar da gravação. Aqui é só pra encerrar o vídeo, Edu. Eu sempre encerro com alguma... Cada um fala um... Se quiser compartilhar. Se você quer resultados diferentes, busque ações diferentes. Tente se inovar, tente inovar e descubra o seu porquê. Acho que isso que o Márcio falou agora, autoconhecimento alinhado a propósito, empreendedorismo, a base pra qualquer grande construção. Muito bom, muito bom. Acho que a Rod precisa ir agora, acho que ela não pode abrir a câmera. Bom, a minha tá aqui. A perfeição está no coletivo. Acredito firmemente nesse modelo. Bom, agora eu vou parar de gravar. Quem quiser participar... Aliás, quem quiser organizar zooms, sem precisar eu estar presente, ótimo. Eu sempre peço pro pessoal gravar também, né? Porque senão depois se faz a reunião e ninguém sabe o que aconteceu. Beleza, vou parar de gravar agora.